Fala meu povo, Paulo Ricardo para mais um vídeo, hoje na rua 25 de março. O que vai ser o assunto desse vídeo? Acessórios para cabelo da importadora Adafu. Vim atualizar um vídeo que eu fiz aqui o ano passado, para ver as novidades em relação a produtos e preços e tentar mostrar um pouquinho do que vocês encontram aqui na Adafu. Então, bora lá para o vídeo. A Adafu fica no número 1.267 da rua 25 de março. Essa parte da rua 25 é no final, quase chegando na rua Paula Souza. Na descrição do vídeo eu vou deixar o endereço e o contato da loja para vocês aí. E como funciona para vocês comprarem aqui na Adafu? Hoje eu vou mostrar o setor de acessórios para cabelo deles aqui, que é um corredor e meio da importadora. Eu tenho vídeo mostrando acessórios para unha, eletrônicos, inclusive no final do vídeo eu vou deixar a playlist com todos esses vídeos da Adafu para vocês darem uma olhada aí. Aqui a compra mínima nesse preço de atacado que eu vou passar para vocês é R$500,00. Não precisa ser NPJ. Não é por quantidade. Você pode pegar um pacote de cada produto, dê os R$500,00, passa no caixa e paga. E hoje, em 2023, Adafu não vende mais varejo. Aqui na loja da 25 é só a opção de atacado. Antigamente eles tinham essa opção de varejo. Isso é um produto novo que chegou, a portação própria da Adafu. É um kit com seis mini piranha e mais essas chuchinhas para cabelos. E piranha e chuchinha você vai encontrar vários modelos. Formato de abacaxi, esse aqui que é quadradinha, aqui tem um outro modelo. Legal, tá? R$30,00 o pacote, a dúzia. Então cada cartelinha dessa aí vai sair R$2,50. Nesse vídeo eu vou estar passando o preço de atacado de todos esses produtos aí. Eu fiz vídeo para o canal, acho que no começo do ano, mostrando um armarinho aqui na região da 25 de março. Onde eu mostrei essa pedraria e lá eles me falaram que essas miçanguinhas coloridas, isso aqui estava muito em alta. Para as crianças estarem montando o pulseiro e colar. Aqui eles tem um kitzinho que vem com várias miçanguinhas diferentes, numa caixa acrílica. Vem a miçanga, vem o fio de silicone dentro dela para estar fazendo a pulseira ou colar. E esse aqui tem muita opção de formato dessa caixinha. Aqui é um unicórnio, aqui é um picolézinho, aqui embaixo é um outro formato. Aqui está custando R$84,00 a dúzia. Então vai ser mais ou menos R$7,00 o unitário. E do lado tem um menor, que é a mesma coisa, está vendo? As miçangas coloridas aí dentro o fiozinho de silicone para estar fazendo a pulseirinha. Esse custa R$108,24. Vai ser mais ou menos R$4,50 o unitário dele. Piranha, tem muita opção de modelo aqui na Dafu. Muita opção mesmo. Toda essa prateleira até a ponta lá é só de piranha. Essa aqui está custando R$15,00 a dúzia dela. R$1,25 o unitário. Essa de R$1,25 tem um monte de opção de modelo. Essa prateleira inteira aqui é só chaveiro. E aí eu estou vendo que tem várias opções de chaveiro. Eu quero mostrar esse chaveirinho que eu vi, que chegou novo na loja. Aqui está muito diferente. É um astronauta. Isso aqui é tipo um acrílico. Quando você mexe, ele tem uma luz de LED que fica piscando nele. Diferente. E a qualidade da pulseira de borracha é muito boa. É um chaveirinho diferente que está chegando. Esse aqui tem de sorvete, tem de batata frita, de pote de pipoca. Tem muita opção. Esses bichinhos aí, você vai encontrar variados. Está custando R$75,00 a dúzia desse modelo. E nesse corredor aqui da loja, é a parte que você encontra a tiara. Eles estão com bastante opção de modelo de tiara. Essa aqui é a tiara, digamos assim, mais fácil de vocês trabalharem. Porque é uma cor neutra. E essa aqui tem muita opção de modelo. Ela tem com dente, essas onduladas. Tem vários formatos. Eles estão vendendo a R$24,00 a dúzia. R$2,00 vai ser o unitário dela. Lembrando que aqui na Adafo é só dúzia. Aqui tem uma outra, que é coloridinha. Que eles estão vendendo por R$20,00 a dúzia. Essa aqui também tem a opção de formatos. Tiara de pérola, tiara de strass. Eles têm bastante opção aqui. E aqui é uma tiara infantil. Essa tiara infantil, eu vi que tem algumas opções aí de desenho. Estrela, estou vendo ali lua, borboleta. Custa R$36,00 a dúzia dela. Essa aqui é plástica e ela é toda encapada. Tipo com um cetim nela. A R$36,00 a dúzia vai ser mais ou menos R$3,00 cada. E aqui são unhas, postiças e acessórios para unha. Que foi o último vídeo que eu gravei aqui na Adafo. Eu vou deixar o link desse vídeo para vocês aí. Eu mostrei só essa parte aí para quem está procurando unha, postiça e acessórios para unhas aí no atacado. E nessa prateleira aqui são os tic tacs. Aqui na R$25,00 eu estou vendo agora em 2023. A maioria, na verdade, das importadoras e lojas estão trabalhando com essa cartela com uma quantidade menor de tic tac. Aqui é R$22,00 a dúzia. E esse aqui vem grampo e tic tac junto. Isso aqui tem muita opção de cor. E eles têm também o tic tac tradicional. Esse aqui tem quadrado, tem nesse formato aqui. A R$20,00 a dúzia. E por que eu estou falando R$20,00 a dúzia? Porque tem muitas cartelas com esses tic tacs que vêm com 10 unidades. Então na hora de você comprar, você tem que se ater se vem 12 cartelas ou se vem 10. Porque aí dá diferença no preço aí, tá? Vai ser mais ou menos R$1,84 esse modelo. E aqui embaixo, eu estou vendo que tem o tic tac tradicional para vender também. Isso aqui é um tipo de produto que você consegue trabalhar o ano todo. Que são essas pulseiras infantis. Pulseirinha colorida. Aqui na loja eu estou vendo que eles estão com bastante opção de modelo. A embalagem é bonitinho. E dá para você vender barato isso aqui. A dúzia dessa pulseira infantil está custando R$36,00. Então cada pulseirinha dessa vai sair R$3,00 o unitário. E essas pulseiras aqui, todo esse pedaço aqui é dessas pulseiras infantis aí. E tem muita opção de modelo pelo que eu estou vendo aí, tá? E lembra que aqui na Dafu é vendida assim, ó. Pacote com 12 unidades. E no pacote vem cores variadas aí. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do site da Dafu Atacado. Que é a mesma situação, para comprar lá é só pacote fechado. E a compra mínima no site também é de R$500,00, lá. E praticamente tudo que eu vou mostrar nesse vídeo, aí vocês encontram para vender no site também. Nessa parte aqui são as presilhas de estradas. Aqui tem várias opções de modelo. Essa aqui mesmo é presilha, presilhinha, mais um par de grampo. R$33,00 a dúzia. Vai sair R$2,75 o unitário dela. E aí, essa aqui tem algumas opções de modelo. Esse aqui é um outro modelo, coração. Presilhinha de coração mais grampo. Aqui tem um outro modelo embaixo. Esse mesmo valor aí. Para cá, você tem essas presilhas de todo jeito. Inclusive aqui eu vi um que estava bem diferente, ó. Essa aqui é só presilha de strass. Pacote com 12 unidades, R$30,00. Então R$2,50 o unitário. E aqui é um bico de pato com dois grampos. Esse aqui também tem várias opções de modelo. Esse aqui estão vendendo por R$40,00 a dúzia. E aqui, como vocês estão vendo na embalagem, é tudo importação própria da Fuai. Para quem quer trabalhar com essas mini piranha, essas piranhas menores aí, ó. Esse modelo de piranha aqui é uma ótima opção. A qualidade dessa piranha é muito boa. Isso aqui você precisa pegar na mão para vocês entenderem o que eu estou falando em relação à qualidade dela. Portação da Fu. E essa aqui é vendida em caixa. Como está aqui, ó. Cada caixa vem com 12 tirinhas. Igual essa que eu peguei na mão para mostrar para vocês. E cada tira tem 6 unidades, tá. 6 cartelinhas com 6 mini piranha. R$168,00. Vem no total com 72 unidades, tá. Isso aqui. Cada unidade dessa vem com 6 mini piranha. Qualidade muito boa. E essa aqui tem a opção de cores. Cores e formatos. Aí tem bastante coisa. Então você encontra também para vender. Essa parte aqui da da Fu são acessórios para maquiagem. Você vai encontrar esponja de todo jeito para vender aqui na loja. Isso aqui fica para um próximo vídeo. Onde eu vou estar fazendo só desse segmento. E só esse setor da importadora. Nesse corredor aqui você encontra vários kitzinhos com esses bicos de pato. Que é um lacinho. Esse aqui mesmo é um par de bico de pato. Vem um bico de pato. Que é um laço. E um outro bico de pato que é uma presilinha. Aqui é um coelhinho. Isso aqui está bem diferente. Bico de pato com outro bico de pato. Que é uma presilha combinando essa parte de cima aqui. Para cá tem mais. Esse bico de pato é muita opção. Esses de lacinho. É outro modelo. Esses aqui estão custando R$ 36,00 a dúzia. Então unitário dele, o kitzinho, vai sair R$ 3,00. Esse tem muita opção de modelo aí. Esse corredor aqui é de presilha. Eu chamo de pente-banana. Esse modelinho que prende atrás do cabelo lá. Mas na etiqueta o nome é presilha. Tem muita opção de modelo. E essa presilha deles, a qualidade dela está boa também. Todo esse pedaço é de presilha. R$ 26,90 a dúzia desse modelo aí. Elástico de silicone. Aqui eles têm várias opções de tipos de elástico. Esse aqui é aquele elástico mais largo de silicone. Mais resistente. Vem nesse pacote com 12 unidades. Aqui, esse é um elástico que você pode substituir, inclusive, o elástico de silicone para cabelo. Vem assim, um pacote com 12 pacotinhos desse elástico fininho. Custa R$ 30,00. A dúzia vai sair R$ 2,50 unitário. Só que vem muito elástico. Esse aqui é tudo um pacotinho só. Bastante opção de elástico. E lembra, tá gente? Na descrição do vídeo eu vou deixar todos os contatos da Dafu. Foi, inclusive, o site lá do atacado deles. Que vocês podem estar vendo o produto e consultando, inclusive, preço pelo site da Dafu. Compra mínima R$ 500,00 pelo site também. Outro kit que vem com mini piranha. E vem com dois rabicotes de cabelo. Esse aqui é aquele rabicote de qualidade boa. Esse aqui eles estão vendendo por R$ 33,00 a dúzia dele. E esse aqui tem só com piranha. Aí vem com seis piranhas. E a maioria deles vem com piranha. Quatro piranha e dois elásticos. Duas chuchinhas de cabelo. Olha o tanto de opção que tem aí. Próximo vídeo que eu vou fazer aqui na Dafu vai ser mostrando o carregador, fone de ouvido. Essa parte de eletrônicos da importadora. Sempre está chegando coisa nova aí. Já vi coisa diferente. Isso aqui mesmo eu não vi no último vídeo que eu gravei na loja. Eu, pelo jeito, é um ventilador que você coloca água nessa parte, nesse compartimento. Ele joga aquele jatinho, aquele sprayzinho de água junto com o vento. Não lembro de ter gravado isso nos outros vídeos que eu fiz aqui na Dafu. Isso aqui é coisa nova. Sempre está chegando produto novo dessa parte de eletrônicos deles aí. Vai ser o próximo vídeo que eu vou estar vindo fazer para vocês.